Meus amigos Na trova sou professora Aceito teu desafio E vou ter surra de vassoura Pra me surra de vassoura Se eu perder quero uma vaia Eu procuro um cantador Que dê três quadras na raia Por castigo me aparece Pra trova um rabo de saia Pra trova um rabo de saia Sai daqui, petiço manco Puxa a violinha e vem Que tu vai no primeiro arranco Trovador da tua marca Costuma dar de tamanco Costuma dar de tamanco Sai daqui, chica pelanca E manda um manco nas pernas Tu sai que nem mula manca Ô xinoquinha de vida Me quebra as costas com a tranca Me quebra as costas com a tranca Sai daqui, olho de boi Não é que eu faça pouco Credo em cruz, Deus me perdoe Cantor de pouca tarimba Dá um grito e já se foi Dá um grito e já se foi Não roubo nada do mundo Sou lá do Planalto Médio Graúcho de passo fundo Se eu perder presta porque Até quero ficar corcundo Até quero ficar corcundo Te viro num lucifé Eu venho lá da fronteira Sou gaúcha de Bagé Esbarro na tua mesa E derramo o teu café E derrama o meu café Eu já faço um tempo feio Pois eu vou lá em Bagé Começar o teu rodeio Me dá um pouso no cabelo E me corta a gaita no meio Me corta a gaita no meio Do rato eu faço um morcego E quebro o teu violão Acabo com teu achego Vou lá no teu passo fundo Pra te surrar de pelego Vai me surrar de pelego Duvido e faço chacota Boto fogo no pelego Pois eu não sou idiota Te agarro pelo pescoço E ponho no cano da bota Me põe no cano da bota Não volto, não lavo os pés Já tiro a gaita por cima E no pai do teu pangaré E depois fizemos as paz De passo fundo com Bagé Passo fundo com Bagé Passo fundo com Bagé Mas progresso e aliança Mas tu chinoka de vida Não me sai mais da lembrança E te pegar outro dia Ainda me resta esperança Sou fronteirista de raça Sou serrano de retorno Fizemos as paz, vamos embora Deus cumpre, querido povo Qualquer dia nós voltamos Aqui pra brigar de novo Amém